Meu nome é Gilson Monteiro, sou nascido aqui na cidade de São Paulo, sou formado em filosofia, sou professor de matemática, história, geografia, didática. O Sérgio, esse que vocês conhecem, ele estudava num colégio, não me lembro o nome, e uma vez ele veio com a prova que tinha feito, com um exercício da prova errado. Ele parece que tirou 8 e ele queria tirar 10, porque aquele exercício ele tinha acertado, o professor estava errado. E a gente como conhece bem, como é criança, disse, o que está errado, o que rapaz? É claro que está certo, deixa para lá. Mas ele insistiu, 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 disse, tá, dá aqui. E eu fui, corrigi o exercício, não é que estava certo mesmo, e o professor colocou errado. Ele disse, então isso aí acontece, meu cara, o professor é gente como os outros. Você vai lá amanhã, fala para o professor, que ele vai corrigir e vai reconsiderar a nota. No outro dia ele volta para casa, e o professor disse que não, que você é que está errado, que está certinho isso que está aqui. Aí eu fui no colégio. Aí já feriu o lado profissional, né? Aí lá fui eu no colégio. O professor me atendeu e tudo mais, você que é isso, assim, assim, assado? Ele disse, pois é, mas a resposta do seu filho disse, é errada. A resposta é tanta. Eu digo, não é. Ele disse, não, é sim, está aqui no livro do professor e mostrou. Digo, então está errado você e o seu livro do professor. Os dois estão errados. Aí como tinha sala de aula, eu digo, vem cá que eu vou fazer para você. Aí fiz o problema, desenvolvi para ele e deu o resultado. Você está vendo? Ele disse, caramba! É mesmo! Quer dizer, não que ele não soubesse, ele confiava no que estava no livro. Digo, você não pode confiar assim. Ele disse, caramba, eu nunca pensei que pudesse ter erros assim. Digo, tem. E o aluno está, que está brigando, por que ele está certo? Aí ele disse, ah, não vou mais nessa não.